Amigos, eu ainda estou de férias, mas vocês podem continuar vendo meu site que é o www.amorinesanguenovo.com.br Enquanto isso, eu estou escrevendo no blog amorinesanguenovo.blogspot.com.br Estou fazendo uma ou duas matérias só por dia, normalmente educativo. Hoje, eu estou colocando, vocês vão ter o link aí nas redes sociais, colocando uma notícia fresquíssima do Detran. Saiu ontem e eu já coloquei a zero hora da manhã de hoje no blog. O Detran está lançando a campanha, deixa eu ver aqui, é o Detran lança a campanha que destaca a importância de formação dos futuros motoristas. Com o tema, aprender a dirigir não faz de você um motorista, aprenda a respeitar a vida. E por que eu estou comentando isso? Porque a grande maioria, principalmente dos condutores, mas principalmente os motociclistas, eles não respeitam muito a vida. Aqui em Dracena, como em todo o país, pelo que eu leio, eles não respeitam. Uma das coisas que, inclusive, é hora das autoridades, autoridade é diretor, os outros são agentes. As autoridades de trânsito e os agentes de trânsito tomarem as regras da situação, porque o que nós temos, eu vou comentar aqui de Dracena, dá uma olhada, principalmente final de semana, vocês vão aí onde há uma curva. Eu vou dar um exemplo, quem sai aqui da delegacia aqui do Santa Clara, quem sai dali que vai entrar para a Avenida Ipiranga, para aquela anterior, não me lembro o nome, vai ver ali, naquela esquina, por que pareça, vai ver diversas batidas. Por que é que Dracena tem uma vantagem, as duas são todas paralelas, os novos já não respeitam mais isso. Então é muito comum não se respeitar, apesar de ter uma boa sinalização de pare. A grande maioria respeita, mas motociclista abusa, e eles entram na contramão, por incrível que pareça. Eles não sabem, e eu já comentei com dois deles, eles vão reclamar aí que eu estou fazendo isso, mas eu já falei para eles, esses motoboys, mototáxis, que eu peguei, falei, olha, você cometeu um erro, porque eles entram com a curva fechada, automaticamente ele está entrando na contramão, e quem vem, um veículo qualquer, consequentemente, está sujeito a pegar ele em cheio. A multa de trânsito, por trafegar na contramão, que no caso estamos trafegando em contramão, é de, se eu me lembro bem, 293, 294 reais para retomar. E os pontos são sete. Isso está escrito no artigo 183, deve ser 183, 185. Procurem lá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então é hora de se conscientizar que não só os agentes de trânsito, como também a prefeitura, porque o trânsito é municipalizado, devem então fazer uma campanha. Eu não vou dizer que eu consegui, porque eu consegui fazer campanha direto e reto. Mas a grande maioria nem sabe que é consegue. Eu estive à frente do Consegue, na cidade de Panorama, e o pessoal fazia a acusação, será que consegue, consegue? Então vamos ver se nós conseguimos botar ordem na casa, né? Amor em Sangue Novo, para as redes sociais.